É com muita tristeza que a gente recebe agora essa notícia que pega todos de surpresa, a perda desta querida. Tem essa e também outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Aos 87 anos, Gonçalo Roque segue internado e sem previsão de alta, de acordo com um novo boleto médico divulgado na última segunda-feira, 28. O ex-diretor de caravanas do SPT foi hospitalizado há cerca de um mês em uma unidade de saúde localizada em São Paulo. Abre aspas. O Sr. Gonçalo Roque permanece internado no Hospital São Luís Unidade Itaim, da Rede Dor. O paciente segue estável, consciente, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Fecha aspas. Informou a nota. O comunicado ainda complementou. Ele está internado aos cuidados da equipe de cardiologista e sem previsão de alta. Doutor Rafael Alves Franco, coordenador da cardiologia do Hospital São Luís Unidade Itaim. Doutor Fernando Sogaiá, diretor-geral do Hospital São Luís Itaim. Janildo Nogueira, a esposa do Roque, explicou que resolveu levar o marido ao hospital ao perceber que ele já não estava mais falando nem abrindo os olhos. Ela diz. Ele está estável agora, mas foi muito debilitado para o hospital, desnutrido. Não estava querendo comer. Na verdade, não estava conseguindo engolir. Estava com problemas de deglutição. Eu estava com duas técnicas de enfermagem em casa para me ajudarem com ele, mas ele não estava mais falando e abrindo os olhos. Lembro que vi aquilo e falei. Vamos levar o Roque para o hospital agora. No mês de maio, o ex-SPT foi levado ao hospital com um pequeno sangramento no crânio frontal, o que mais tarde foi diagnosticado com o resultado de um meningioma. Este tipo de tumor geralmente é benigno e atinge as meninges e os tecidos do sistema nervoso central. O meningioma é o tumor mais comum a atingir essa região. Então, se vocês torcem pela recuperação do querido Roque, o ex-assistente de palco de Silvio Santos, muito querido aqui no Brasil, deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos para a próxima notícia. Daniela Beirute, a presidente do SBT, revelou que não haverá homenagens oficiais a Silvio Santos na próxima edição do Teleton, que vai ser realizada entre os dias 8 e 9 de novembro. A diretora explicou que o pai não gostava de explorar a imagem de pessoas que já não estão mais entre nós. A gente não vai fazer com ele algo que ele não queria que fizesse para os outros, detalhou. A executiva tocou brevemente no assunto durante a coletiva de imprensa da campanha Beneficente na última terça-feira, dia 29. A gente quer tirar essa expectativa das pessoas, até porque ele já foi homenageado já nesses dias. O SBT chegou a derrubar toda a programação após a partida do seu fundador. Segundo Daniela, os artistas convidados para a maratona de solidariedade estão livres para prestar tributos pessoais a Silvio Santos. Quem quiser homenagear, vai homenagear, vai ter os vídeos dele porque não tem como não ter. Estão colocando uma carga em cima da Xuxa, pelo que eu li, absurdo. A Xuxa vai ser responsável por homenagear o Silvio, não. Acho que é bem menos do que isso. O que a gente quer é manter o Teleton vivo, cheio de vida, cheio de alegria, como ele fez nesses 26 anos. Manter o Teleton e a gente vai por muitos e muitos anos, se Deus quiser, já é uma grande homenagem. E o brasileiro contribuir é uma também. É a causa que ele abraçou. Seguiu ela. A profissional ainda revelou conversas com o pai nos bastidores sobre os planos do SBT para ter a sua própria campanha beneficente. Ele tinha muito receio. Eu lembro de conversas que eu tive com ele na mesa de por que o SBT não fazia mais pelas pessoas. A preocupação dele é, como eu vou me associar a algo que eu não tenho certeza que é 100% de confiança. O brasileiro acredita e gosta muito de mim. Se eu falar para apostar em algo que de repente entre em um escândalo, eu vou estar colocando a confiança que eles têm em mim em jogo. Mas veio a ACD e a Hebe Camargo e mostraram a integridade do projeto. A gente continuar é uma honra a ele e ao legado dele. Finalizou. E aí pessoal, o que vocês acham das palavras da Daniela Beirut, presidente do SBT, filha de Silvio Santos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos à próxima notícia. Depois de retirar um tumor maligno da sua coxa esquerda, Vera Viel vai dar início à radioterapia. O procedimento é feito para destruir células do câncer e também impedir que elas se multipliquem. A mulher do apresentador Rodrigo Faro surgiu de muletas no Instagram e deu detalhes do procedimento que começa na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. Em outubro, Vera foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tumor raro, e fez uma cirurgia para retirá-lo. A ex-modelo já mostrou as cicatrizes do procedimento em suas redes sociais e na última terça-feira, dia 29, explicou os próximos passos do tratamento. Hoje é dia de tomografia da minha perna, que é o início do tratamento para a gente começar a fazer as sessões de radioterapia. A partir de segunda-feira, a próxima serão 30 sessões. Eu estou confiante, feliz e tenho certeza de que tudo vai dar certo, detalhou ela que demonstrou otimismo diante das próximas etapas. Na legenda do vídeo, ela colocou uma mensagem de fé. Em recente entrevista ao Domingo Espetacular, Vera alegou ter tido um momento de encontro com Deus durante a sua cirurgia, contra o câncer raro. A blogueira passou oito horas nas mãos dos médicos. Por que isso tudo aconteceu na véspera do meu aniversário? Deus escolheu esse dia porque eu iria renascer. Relembrou. E graças a Deus, né galera, que vem dando certo aí para a querida Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro. Se você acredita e gosta da Vera Viel e deseja sempre o melhor, deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. A atriz Terry Garr infelizmente faleceu aos 79 anos. Conhecida em outros papéis por interpretar Poebia Bolt, mãe de Poebie Buffay, em Friends, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla há 20 anos e lidava com sequelas da doença. Além de Friends, estrelou produções como Corcel Negro, Mr. Moon, Gasparzinho e Wendy, Debbie Lloyd e todas as garotas do presidente. Pelo trabalho em Tootsie, em 1982, ela chegou até mesmo a ser indicada ao Oscar. Nos últimos anos, a atriz passou a se locomover em uma cadeira de rodas e fez trabalhos menores, inclusive de dublagem. Fãs da artista lamentaram o falecimento nas redes sociais e destacaram o talento dela. Além disso, a MS Focus, Fundação Internacional de Esclerose Múltipla, reconheceu a importância dela para a visibilidade sobre a doença. Estamos tristes com o falecimento dela. Sua franqueza sobre sua jornada aumentou a conscientização e deu a outros a coragem de compartilhar suas histórias. Por meio do seu trabalho, honestidade e resiliência, ela compartilhou uma mensagem de esperança que continuará a inspirar a todos nós, diz o comunicado. Que notícia triste, né pessoal? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora para a próxima notícia. Galera, a cantora Simoni, de 48 anos, anunciou recentemente o seu afastamento das redes sociais. A decisão veio dias após a artista revelar ter vivido em um relacionamento abusivo. No comunicado, ela aproveitou para agradecer as mensagens de apoio de fãs e internautas, mas reforçou a necessidade de cuidar da própria saúde, especialmente nesta fase de remissão do câncer. Neste momento, vou me afastar das redes sociais por alguns dias para focar em cuidar de mim e da minha saúde. A minha defesa será realizada unicamente em juízo e a verdade também será, escreveu Simoni. Em fevereiro, Simoni anunciou o fim do noivado de 4 anos com Felipe Rodrigues. A época, ela disse, o câncer transformou muita coisa em mim, hoje sou mais madura, menos carente e muito mais segura de quem sou, afirmou na época. Já no dia 10 de setembro, a cantora que está escrevendo sua autobiografia decidiu compartilhar um dos trechos, incluindo os desafios de dividir a vida com um parceiro narcisista. Com um parceiro narcisista. Infelizmente, eu vivi um relacionamento narcisista e com toda a minha fragilidade emocional, doença, eu me fortaleci e consegui sair. Todo abusador se disfarça de protetor, nunca é sobre cuidado, é sobre poder. Eles sempre querem ser o bom moço e eu sei que muitas mulheres vivem isso, publicou. E aí galera, o que vocês acham dessa decisão da Simoni de se afastar das redes sociais? No meu ver, é muito importante todo artista fazer isso, porque é muito difícil lidar com os holofotes que cercam a internet. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.